Alan, na teoria do Chevette a WEG era o BMW que virou a Lamborghini possivelmente sim, continua crescendo ele continua como uma empresa como essa se encaixa no método sim, que trabalha com preço de compra e maturação de tese, seria isso um ponto cego? não sei se é um ponto cego o ativo não sei quem é que lembra da OGX do EIC a operação não tinha qualquer fundamento efetivo de operação o petróleo em si, o poço em si, a parte operacional não existia e a operação subiu se não me engano 2 mil por cento no começo e tal, não sei o que o preço sobe a medida que tiver demanda de compra do ativo quando eu falo ali teoria do Chevette e tal, da BMW longe de mim dizer que o ativo não vai subir mais até porque você não me vê falando isso ah, o ativo não vai o ativo vai parar de subir o ativo chegou no teto o que eu falo nesse tipo de coisa é que assim, eu não tenho conforto e não me sinto tranquilo com esse tipo de operação certo? pode ser que ela continue subindo adiaterno pode ser que a gente veja ali um teto da operação e o preço comece a a ter dificuldade a questão não é quando você fala ali pontos a questão não é que eu que eu que eu tô vendo e prefiro ficar de fora porque não segue regra nada disso é que entre escolher um ativo que tá descontado que eu vejo um uma trajetória que me traz um crescimento ali que deve vir acompanhado do preço eu prefiro esse tipo de operação do que uma operação que tá pagando o crescimento futuro e continua crescendo e continua vendo o preço subir eu não me sinto confortável lá no topo a gente viu isso acontecer com qual é a operação? com a Kepler-Weber certo? eu analisei no canal e a operação não parava de subir não parava de subir e aí parecia que tava batendo no teto da operação e aí eventualmente a coisa virou pro contrário eu não quero tá lá dentro tem um nome pra isso que é armadilha de valor certo? não acho que o nome é mais positivo mas que seja o ponto é assim a chance que existe de ficar preso tendo comprado o ativo num preço que eu já não acho que valia na minha cabeça não faz sentido ah, mas você tá perdendo a subida não sei se eu tô perdendo a subida certo? tô com capital alocado em vários outros ativos com os quais eu tô bem tranquilo assim Ocean Pact ali a ponta mais barata tá subindo o quê? 180, 190%? não é provavelmente um problema você entende? então assim eu entendo que existe a possibilidade dela continuar subindo ad eterno não é um ativo que me deixa confortável uma vez que eu vejo aquele ativo pagando crescimento futuro e não acho que é a melhor alocação do meu capital certo? a gente tem que lembrar que assim Cielo, por exemplo o preço de Cielo hoje em dia pra mim não faz sentido certo? pode ser que ela continue subindo e ela tá bem descontada no que tange quando eu comparo o preço dela hoje com o preço dela tempos atrás ela tem um preço bem mais baixo eu não tenho coragem de alocar ali às vezes o momento que a gente vive não tá casado com uma realidade que vai se impor eventualmente certo? Kodak se manteve lá em cima até a hora que não se manteve mais certa? empresa entregável babá não sei o quê e eventualmente a galera descobriu que de fato a câmera digital ia detonar o negócio todo e afundou não acho que WEG tá em um caminho negativo nem nada eu só acho que assim se você tá pagando crescimento futuro e você vai alocar naquele ativo você tá se colocando numa posição onde aquele crescimento futuro tem que vir porque se não vier aquele preço vai afundar certo? então entendo acho ótimo pra quem tá comprado espero continue subindo eu acho que é importante entender que assim quando algum ativo que não tá no meu portfólio sobe pra mim não afeta nada negativamente certo? meu portfólio continua rodando do jeito que roda e eu não tenho nenhum problema com a galera que tá ganhando dinheiro com outros ativos zero, zero problema com isso tá? então assim eu não me sinto confortável alocando num ativo que tá pagando crescimento futuro se pra você é algo que vale a pena mas brother assim ó acho ótimo e rezo torço rezo não mas torço pra que continue subindo eu prefiro ativos que tão numa posição que a dinâmica tem menor chance de virar no contrário e me pegar no contrapé só isso mas não acho que é ponto cego não acho que é uma decisão consciente de não é o tipo de ativo que me agrada nessa situação de precificação